Agora vamos estar fazendo o lançamento dos CDBs na nossa Declaração de Imposto de Renda. CDBs é uma aplicação que eu recomendo muito, principalmente quando os juros estão altos. Quando os juros estão baixos, são melhores as ações. Mas, a verdade é, é bom você diversificar, tendo CDBs também. Então, para você declarar o seu CDB, primeiro você precisa pegar o informe de rendimento na sua corretora. Eu vou abrir para vocês aqui agora o meu informe de rendimentos. Olha só, aqui a minha corretora, por exemplo, me informou, olha só, renda fixa, o rendimento vai ser lançado em rendimento sujeito a tributação exclusiva, o código é o código 45, na ficha bens e direitos. Então, vamos lá. Primeiro nós temos esse CDB aqui de R$ 1.000,00, ele é do Banco Topazio. Olha só, significa que em 2019 eu tinha esse CDB, em 2020 ele venceu, ou seja, eu não tenho mais ele, como se eu tivesse vendido. Ele venceu, ele é executado. Então, eles me deram aqui o lucro líquido, que foi R$ 124,81, tirando lógico o imposto do governo aí, que ele já pega lá. Não consegue nem ver esse dinheiro, ele já retém. É como dizem, já foi debitado na fonte. Então, esse CDB aqui, olha só, eu tinha ele, mas eu não tenho mais, ele está zerado aqui, porém eu tenho rendimento nele. Nesses outros dois, aqui também, debaixo, é a mesma coisa. Porém, se eu tivesse comprado esse CDB em 2020, como seria? Aqui viria zerado, em 2019 eu não tinha ele, viria zerado. E aqui em 2020, viria o valor. E aqui não teria rendimento, né, porque ele não tinha vencido ainda. Aí aqui viria zerado e aqui viria o valor. Ah, se eu tinha ele no ano anterior e continuo no ano atual, mas eu não vendi ele, ou seja, ele não venceu. Então, viria o valor aqui, o valor aqui e aqui viria zerado também. Entendeu? Então, é muito simples. Nós vamos agora estar fazendo na prática os lançamentos dele. Primeiro, nós vamos ver na ficha Bens e Direitos. Vamos lá procurar o Banco Topazio. Para ficar fácil, eu vou até copiar isso aqui, ó, esse código do CDB. Aqui está difícil copiar aqui, mas... Olha só, consegui. Vamos ver se a gente consegue copiar. Beleza, copiado esse código aqui, que é um código único do CDB, desse CDB no caso. Eu vou lá na ficha Bens e Direitos e procurar ele. Aqui nós vamos em Bens e Dívidas. Aqui nós vamos dar um Ctrl F e colar ele aqui. Olha só, já apareceu aqui, já foi em cima. É o CDB, está vendo, de mil reais. Aí eu não tenho esse CDB, ele não aparecer aqui. O que eu tenho que fazer? Se você não tinha ele no ano anterior, você vai clicar no mais aqui, ó. Porém, como eu já tenho, eu vou clicar nele aqui. Se você clicasse no mais, ia aparecer isso aqui também. Aí aqui em cima você ia selecionar o 45, que é a renda fixa. Deixa eu clicar aqui, aqui é o titular, aqui é o CMPJ da corretora, como está aparecendo aqui. Aqui é o valor dele em 2019 e aqui em 2020 eu não tenho mais ele. Então, o que eu tenho que fazer? Deixar dessa forma. Deixa eu abaixar aqui para vocês verem. Olha só, está aqui o nome do CDB e o código dele aqui. E no caso, o vencimento dele, que era 2 de 3 de 2020, que já passou. Vou salvar aqui e vou mandar dessa forma. Isso aqui eu estou informando para a Receita Federal que eu não tenho mais esse CDB, que ele já expirou ou venceu. Agora, nós vamos lançar os seus rendimentos. Vamos voltar cá no informe. Aqui no informe, olha só, no rendimento tem esse valor de R$124,81. Essa é a fortuna. Agora eu vou pegar esse valor aqui e vou lançar onde? Vou lançar lá na ficha de rendimento sujeito a tributação exclusiva. Agora um ponto interessante que eu vou mostrar para vocês. Aqui, olha só, vamos aqui em rendimentos. E vamos voltar lá no informe de rendimento para que a gente entenda melhor. Olha só aqui. Aqui em rendimentos sujeito a tributação exclusiva, a gente vai fazer esse lançamento com o código 06. E aqui estão todos os rendimentos da renda fixa. Olha só, nessa linha aqui. Então, eu não preciso ficar declarando um por um dos CDBs. Eu posso estar declarando tudo de uma vez, dessa forma aqui, com rendimentos líquidos, que é esse valor aqui embaixo. Isso para ganhar tempo. Olha só agora na declaração como vai ficar. Aqui na declaração, eu vou até pesquisar para ficar mais fácil. Olha só, eu achei aqui, está vendo já. Se ele não estivesse aparecendo, eu teria que clicar no mais aqui e cadastrar. Então, ele é um rendimento de aplicação financeira. O código é o 06. E aqui, ele já veio o valor integral. Aqui. Isso significa que você não precisa estar digitando. Já veio aqui. Não precisa digitar um por um dos rendimentos lá dos CDBs. Todos os CDBs, o rendimento deles todos, estão aqui. Então, por isso que eu não preciso lançar. Ah, mas se o meu não estiver aqui. Aí você lança e vai fazer da forma um por um, individual. Mas dessa forma aqui, é o melhor. Viu como é fácil fazer o lançamento dos CDBs na sua declaração de imposto de renda? Então, é isso aí.